A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Departamento de Patrimônio Imaterial do Estado de Rio de Janeiro E na 1º de março eu me agradeço a Secretaria de Estado, Leandro Monteiro Ao nosso Governador de Estado Que são, nossa Primeira Dama, que tem sido uma guerreira ao nosso lado Porque essa conquista, a Primeira Dama teve uma articulação fundamental Para que nós, de verdade, pudéssemos colocar a prática Para vocês terem uma ideia A legislação de patrimônio material, ela existe desde 2007 E o Estado do Rio de Janeiro Que é uma das maiores metrópoles culturais do país Não tinha ainda nenhum registro de patrimônio de natureza material ainda Então, é com muita alegria que hoje, neste dia Como diretor do patrimônio material Com a oportunidade da Primeira Dama, do governador Gustavo Com a articulação do secretário de Educação, Wagner Winter Também foi um outro grande guerreiro Leão, para que a gente conseguisse com a Casa Civil Dialogar de forma álita O discutir questões de relação a direitos conectos, direitos autorais Para colocar a reglamentação dessa lei Então, a partir do dia de hoje O Estado do Rio de Janeiro faz história Não só com a exposição Mas com os primeiros registros de patrimônio De natureza e material Que são todos esses movimentos aqui presentes Parabéns a todos E a gente agradece por esse grande legado do governador Primeira Dama Secretário de Estado Secretário de Educação Por toda a luta E uma conquista Que é um legado que a gente vai deixar Para a eternidade Hoje, estamos fazendo história Então, agradeço e já parabenizo Ileaxé Alpó Ponjá Afoxé Pino Gigante Macedo Griou Estudo Preto Novos Os Sites Baianos do Acarajé Todo movimento ainda E uma conquista A tocação Duas 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 Obrigado.